O plantão de Débora é de 5 horas de trabalho e mais 20 minutos para o lanche. Se hoje o plantão de Débora começar às 7 horas e 45 minutos, ela terminará o plantão às... Então, nós temos aqui o tempo de início, o tempo de trabalho e também o tempo de lanche. Vamos somar essas 7 horas e 45 minutos, primeiro, com as 5 horas de trabalho. Então, vamos somar mais 5 horas. Então, aqui eu vou ficar com 5, 4, 45 minutos. 7 com 5, 12. 12, vai 1, então, 12 horas e 45 minutos. E em cima desses 12 horas e 45 minutos, nós vamos acrescentar 20 minutos de lanche. Então, nós vamos ficar aqui com 5. Olha só que interessante no cálculo de horas. 4 mais 2 dá 6, só que aqui você não vai colocar 6, você vai colocar 0 e vai passar. 1 hora para cá, tá? Então, nós vamos ficar com 13 horas e 5 minutos. A alternativa correta é a letra D, tá? Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal e até a próxima. E aí Obrigado.